Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos. Opa galera, aqui no The Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition Notícias! E foi lançado nessa madrugada, eu estava dormindo, toda descansando, depois de tanto trampo que teve aí, por causa da nova série. Foi lançado a versão 1.0.0.7, vai estar aí na descrição pra vocês, tá? E o que que eles mudaram? Assim, provavelmente seja bugs, quando tiver o Change Login, eu vou gravar um outro vídeo falando pra vocês as modificações, que por enquanto eles não lançaram o Change Login. Aqui em opções estar normal, eu não vi nenhuma diferença, eu acredito que seja realmente apenas correções de bugs, igual foi do outro. Aqui em jogar, amigos tal, mundos, eu criei esse mundo aqui, bora entrar aqui dentro pra vocês verem que realmente não teve nenhuma mudança. Aqui tá os blocos normais, esse daqui também. Eu assim, achei que o jogo tá bem mais leve, assim, bem mais fluido, né? Pode ser por causa disso também, correções pra ficar legal pra gente jogar. Mas aquele bug de a gente andar e de repente a tela, pá, vem pra baixo, aí, aí, ó, acabou, acabou, acabei de falar, acabei de falar, aconteceu aqui. Ainda continua e deve ter outros bugs também, mas eles estão atualizando demais. Eu acredito que eles estão querendo liberar essa versão antes do Natal ou antes do Ano Novo, hein? Eu tô achando, hein, galera? Bom, então é isso, deixa aquele likezão, compartilha o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, clica no avatar à esquerda e assista os outros vídeos aí embaixo. Nos vemos no próximo, um grande abraço e fui!